Até o mês passado eu nunca tinha vaginado de primeira classe e era aquele sonho distante, né? Que nunca ia pagar 8 mil reais, 15 mil reais numa passagem aérea, sendo que eu posso pagar pro meu pai, pra minha mãe, pra minha irmã, pra todo mundo em só 15 mil reais, 8 mil... bom, 8 mil reais, acho que não dá pra pagar pra todo mundo. Mas é o preço de duas, três passagens aéreas, o preço de um na primeira classe. Mas óbvio que eu sempre quis saber como era e sempre quis andar de primeira classe. Não só uma vez, várias vezes, eu consegui isso de graça pelo programa de fraternidade da Latam. Acho que é difícil que tenha alguém mais feliz do que eu no aeroporto de São Paulo hoje. No meu auge dos 26 anos, vou pela primeira vez o ar de primeira classe, não tô nem acreditando e tudo de graça. Vou explicar pra vocês no vídeo de hoje como eu voei de graça na primeira classe da Latam e mostrar um pouco também da área VIP e também um pouco do serviço da primeira classe. Tô muito animada, gente! A área VIP fica no segundo andar, depois do Terminal 3. Depois que você passa pela imigração e tudo, aí você sobe aqui na estrada e o primeiro já é o da Latam. Mas tem várias outras aqui também. Tá marcando mais... Desde que eu vim morar no México, a cada dois meses eu pego um voo pro Brasil e volto depois pro México pra trabalhar. Isso é uma das vantagens de estar expatriada aqui. A minha empresa paga isso como um brinde, sabe? De você estar aqui expatriada, você estar longe da família. Então o que eles fazem é você ter direito a uma passagem aérea a cada dois meses pra visitar a família, você trabalha de lá, depois você volta. Normalmente eu ficava quatro dias lá e agora eu fico uma semana. Na próxima vez que eu for, vai ser em outubro, eu vou ficar quatro dias de novo porque eu tenho uma coisa muito importante aqui no México, então eu vou ter que voltar antes. Mas normalmente eu fico uma semana no Brasil e depois eu volto. Ou seja, desse um ano e dois meses que eu tô morando no México, eu já peguei 12 voos. Brasil, México, México, Brasil. E o que que eu fiz? Todos esses voos eu peguei com uma empresa aérea que chama Latam. Por que eu escolhi essa empresa? Porque primeiro eu acho bem melhor o serviço dela comparado às outras empresas. Já vou avisando pra vocês que esse vídeo não é publicidade, não é da Latam, mas eu tô contando a minha experiência e a minha experiência com a Latam. E todos os voos eu peguei com eles pra juntar a milha no mesmo programa de fidelidade. E essa é a primeira dica pra vocês. Pega sempre a mesma empresa aérea pra você juntar milhas em só uma empresa aérea. Eu tenho outros programas de fidelidade, tipo da Iberia, da Delta, que daí é a mesma que a Aeroméxico. Tem em outros lugares, mas eu nunca consigo trocar por milha porque eu quase nunca pego esses voos. Eu peguei um voo da Iberia, na verdade acho que foram dois voos da Iberia nos últimos cinco anos. Tenho certeza que eu já não tenho milha lá mais. Delta, eu peguei alguns voos, mas também não consigo juntar milha o suficiente. Então o que eu faço é pegar tudo na Latam. Pra gente que mora na América do Sul, pegar pela Latam é ainda melhor, porque eles têm voos em vários lugares da América do Sul. Começaram também pra Jamaica, Europa, pra vários lugares bem interessantes. Israel também, que é um dos lugares que eu e a Camila a gente quer ir já. Futuro próximo. Então eu aconselho realmente vocês pegarem um programa de fidelidade e também pegar de uma empresa que vá pros destinos que você tem planejado nos próximos anos. Não é fácil juntar milha, eu não acho fácil pelo menos, se você não gasta muito em cartão de crédito, se você não voa sempre, não viaja sempre, é difícil você juntar milha. Eu nunca consegui juntar milha na vida. Mas esse ano eu gastei bastante no cartão de crédito por estar morando fora, eu tinha que pagar meu hotel no cartão de crédito e também comprei alguns voos no cartão de crédito. E com tudo isso eu consegui chegar na terceira categoria da Latam de programa de fidelidade. Eles têm cinco categorias, acho que a primeira chama Gold, Gold Plus e a Platinum, que é a que eu tô agora e depois tem Black, Black, mais alguma coisa. Com a Platinum eu tenho direito a uma mala extra de 20 ou 23 quilos, não sei, então eu não preciso pagar. Não sei se vocês sabem, mas nos últimos anos as empresas aéreas estão vendendo passagem sem colocar as malas. E com a categoria que eu tenho do programa de fidelidade deles, eu consigo despachar uma mala sem precisar pagar. Outra vantagem é que eu tenho direito de entrar nas salas VIPs que tem nos aeroportos. Então, por exemplo, em Buenos Aires, Santiago, Miami, São Paulo, Bogotá, tem várias salas VIPs da Latam por aí nos aeroportos. E eu posso entrar de graça, tem comida, tem bebida, tem tudo do bom e do melhor lá, maravilhoso de verdade. Tem salas de videogame, tem um monte de coisa muito legal na sala VIP da Latam. Na verdade todas as salas VIPs devem ser maravilhosas. E a última vantagem que foi que eu usei agora em agosto é que a Latam oferece 6 cupons pra você trocar esses cupons por primeira classe. Então, por exemplo, a minha empresa comprou a passagem aérea econômica e eu me inscrevi, eu coloquei lá, quero fazer um upgrade pra primeira classe. Entrei no site da Latam, por sinal eu escrevi um post no blog pra falar pra vocês como faz isso. Me inscrevi lá falando, eu quero, vou México-São Paulo fazer um upgrade pra primeira classe. Só que eu não consegui, na verdade, na primeira vez que eu tentei, que foi sexta-feira, que é um dos voos mais lotados que tem da cidade do México pro Brasil. Tinha muitas categorias blacks na minha frente, então eu não consegui. Mas na volta eu tinha escolhido no sábado, normalmente as pessoas viajam no domingo pra voltar pro México. Então o que eu fiz foi voltar no sábado, mas eu fiz isso porque eu já não aguentava chegar aqui na segunda-feira, que a fila da imigração é quilométrica. E também tinha um trânsito absurdo, eu chegava aqui às 6 da manhã e chegava no trabalho meio-dia. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque realmente chegando aqui no domingo de manhã, sério, a fila da imigração não tinha uma má-viva, eu fui a primeira a ser atendida e não peguei trânsito, foi super tranquilo, maravilhoso, foi a melhor decisão da minha vida de verdade. Não é da minha vida, né gente? Mas, bom, é a melhor decisão que eu tive nesses últimos tempos. E aí no sábado eu consegui pegar a primeira classe, eu me inscrevi de novo. Logo quando eu fiz o check-in, eu acho que o check-in fica disponível 48 horas antes do seu voo. Eu fiz no momento já, no check-in, 48 horas antes, eu acho que era às 11 da noite, eu fui lá, fiz o check-in toda doida. Por que é importante fazer isso? Porque pra você ganhar a primeira classe, a ordem de prioridade não é só a categoria, mas também o horário que você fez o check-in. Então eu queria ser a primeira da minha categoria a ter feito o check-in. E eu fui, realmente. Aí no dia do meu voo, que era sábado de manhã, eu já consegui ver que o meu voo tinha sido confirmado e eu ia na primeira classe. Fiquei pulando de felicidade, eu achei muito fofo, porque quando eu contei pra minha mãe, ela pulou de felicidade comigo, a gente ficou com a mãozinha dada, assim, pulando, tipo, é, é, é. Porque, sério, que sonho viajar de primeira classe, ainda de graça, não tive que pagar nada. Maravilhoso. E eu sempre reclamava que eu ia no assento do meio e as pessoas tinham batido em mim, ou então que tinha alguém muito desagradável do meu lado, ficava cutucando o nariz. Sim, isso aconteceu comigo. Ou então tirava o sapato, enfim. E aí, depois, ganhar esse presentão de ir de primeira classe, é claro que a minha mãe ficou super feliz. E eu achei tão fofo, porque era como se ela estivesse indo na primeira classe, não eu, sabe? Mães são muito fofas, gente. Fazem tudo pela gente, ficam felizes pela nossa felicidade. Muito legal mesmo. Apesar de ser uma coisa simples e mínima, assim, tipo, ai, primeira classe, foda-se, sabe? Mas foi um momento feliz na minha vida, porque eu não esperava isso. Tinha muita curiosidade pra saber como era. E tinha muitas dúvidas, assim, como funcionar, ela realmente era melhor do que a econômica. Vou falar pra vocês como foi a minha experiência, vou colocar umas partes dos vídeos que eu fiz. Eu não falei durante o vídeo, porque eu não queria incomodar as outras pessoas, tava todo mundo dormindo, porque a gente viajou de madrugada. Tanto na hora VIP, quanto na primeira classe, eu me senti um peixinho fora d'água. Acabei de entrar na sala VIP, não sei nem como agir direito, sabe? Quando as pessoas não pertencem no lugar, tô tipo assim. Eu não sabia como funcionavam as coisas. Na primeira classe, tudo é diferente. A primeira coisa diferente é que o banco fica, assim, reto. É como se fosse uma cama. E pra você deixar todo inclinado, tem... Eu não sabia onde era, gente. Como que faz pra ficar tudo inclinado? Fiquei achando que era igual da econômica, que é aqui do lado, assim, do lado pra você... Ou então de ônibus, né? Olha que pobreza, gente. Fiquei achando que era igual de ônibus, mas não é. Tem um negocinho do lado direito, assim, ou não sei se é de todos do lado direito, mas o meu era o lado direito, que tem vários botõezinhos e você aperta pra ir inclinando o seu acento. Não sabia, fiquei super... Assim, sabe, gente? O que tem que fazer, sabe? E aí eu dei uma olhada, assim, porque eu sempre faço isso. Eu observo o que as outras pessoas estão fazendo. E aí eu faço igual. Olhei o cara e tava lá apertando o botão aqui do lado. Eu falei, gente, onde tá esse botão? Aí eu olhei, realmente tava lá do lado, consegui inclinar o acento. Muito bom. A mesinha até agora eu não entendo como que faz pra abrir. A aeromoça teve que abrir pra mim. E também outra coisa engraçada é que ela falou pra mim, assim, Ah, vamos colocar o seu edredom aí? Aí eu falei, ok. Mas eu não sabia que o edredom ela tava falando. Sorte a minha que eu fui guardar minha bolsa na parte de cima. Aí eu fiquei sabendo que ela queria colocar uma coxa, assim, de edredom no meu assento pra eu sentar. Aí depois ainda ela colocou o edredom em mim, assim, sabe? No serviço realmente de primeira classe. As pessoas colocam o edredom em você. As comissárias de bordo eram super simpáticas. A comida realmente era bem diferente da econômica. Tem frutas com coco, castanha. Era creme de coco com castanha. Comi uma pasta super boa. Obrigada. O serviço é bem melhor. Você pode pedir o que você quiser, champanhe, etc. Antes de decolar, tomei água de coco com castanhas. Achei super chique. Sim. Não tem o que reclamar, não, gente. Essa vida é muito boa. Eu realmente fiquei feliz de ter conseguido isso. E achei maravilhosa a ideia da Latam. De você poder experimentar a primeira classe. Você é uma pessoa que sempre viaja com eles. Porque eu acho que eu nunca ia comprar um voo da primeira classe. Talvez eu compre quando eu seja muito rica. Mas agora, nesse momento da minha vida, eu não vou comprar um voo de primeira classe. Nunca. Procurei na internet, no site da Latam. Mesmo voo da econômica e a primeira classe. E vou colocar pra vocês aqui na telinha a comparação. Vocês verem o preço. É totalmente diferente. Bem absurdo mesmo. Eu sei que, claro, tem poucas pessoas que viajam 12 vezes no ano com a mesma empresa aérea. A gente tem 30 dias de férias. Talvez a gente faça duas viagens de avião e olhe lá. Eu sei que não é fácil juntar as milhas. Sei que não é fácil fazer tantos voos. Mas sim, durante os anos, você pode ir juntando as milhas e conseguindo subir de categoria. Então essa é a minha dica pra vocês. Faça todas as compras por cartão de crédito. Claro, se você for uma pessoa organizada, não vai se endividando por aí, gente. Veja um cartão pra você que seja bom pro seu momento da vida e como seu estilo de vida. Um cartão que dê milhas. Se o seu cartão não dá milha, pelo amor de Deus, troca de cartão. Eu demorei 2, 3 anos pra trocar de cartão. Eu sempre usava um cartão de merda horrível. Quando eu troquei, nos últimos 2 anos, já consegui juntar bastante milha. Bastante mesmo. O suficiente pra eu viajar. Daqui um tempo eu vou viajar só gastando milha. Vou falar pra vocês sobre isso depois também no vídeo aqui no canal. Também todos os voos com a mesma empresa aérea. Ou se for ter mais de um programa de utilidade, um, dois, três no máximo. Mas sempre tente viajar com a mesma empresa aérea porque, pelo que eu vi, dá muito certo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que as minhas dicas tenham sido boas pra vocês. Eu realmente entendo que não é fácil. E que não é todo mundo que vai usar 12 voos por ano. Eu realmente entendo. Não me xingue nos comentários, por favor. Eu sei que é difícil, vai demorar um pouco. Eu nunca tinha feito um post ou um vídeo sobre milha porque eu nunca tinha conseguido juntar milha. Eu vi a galera postando assim, nossa, eu consigo juntar milha. Eu ficava, gente, como que é possível? De maneira nenhuma eu tô falando que é fácil. Eu só tô falando minhas dicas pra vocês. De como eu fiz pra conseguir tantas milhas e conseguir viajar de primeira classe de graça. Eu vou colocar tudo bem explicado no blog, como eu falei antes. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Um beijo pra vocês. Segue a gente nas redes sociais. Mila Faria, Bruna P Faria, ManchamR. E também se inscreve no canal, por favor. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. E desculpa que eu tô sumida. Ai, tô trabalhando que nem um camelo, gente. Sério. Mas tá bom. Beijão. Tô tentando fit de costume aqui, gente, mas... Ai, que lidão. Tem tudo. Coca-Cola Zero, Guaraná, água. Tô olhando pra lá pra ver o que que tem. Tem sorvete, tem comida, salada, lasanha. Tem tudo, tudo, tudo mesmo. Coisas de fujibinho, champanhe, banheiro, chuveiro. Muito bom mesmo. Feliz de estar aqui pra mostrar pra vocês. A banhinha é humilde, pegou uma lasanha, vinho e água. Até o banheiro aqui é chique. Sabonete é da Natura. E olha isso. É top. Bom. Bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.